Fala pessoal, tutodons na área, aqui é o JuSubZero trazendo aí mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês um pouco do Mirini Splash 2.0. Lembrando também que o Mirini Splash foi eleito por dois anos seguidos, 2013 e 2014, como o melhor Play de áudio e vídeo do sistema operacional Windows 7 e também ele conta com alta definição em HD, se o seu PC suportar você pode ver vídeo até em 4K e áudio até 7.1. É um programa espetacular que na minha opinião ele ainda é o melhor Play de áudio e vídeo. Então vemos aqui ele já está aberto, essa nova versão 2.0 você conta com uma ferramenta muito bacana que é a ferramenta de exportação. Então se você tem um vídeo, ele está em baixa qualidade, você pode transformar em um vídeo em alta definição que eu vou explicar um pouco mais à frente. entrando aqui, eu vou voltar, você só basta passar a setinha do mouse aqui em cima que ele vai te mostrar as configurações, abrir arquivos, lembrando também que ele está 100% em português do Brasil. Em abrir pastas, tá? Em abrir pastas, ele vai abrir todos os arquivos de vídeo que está nessa pasta, na sequência. Ou seja, se você tiver na mesma pasta um vídeo ou filme com numeração ou nome na ordem alfabética ou numérica, ele vai aparecer na sequência. Exemplo filme 1 vai aparecer antes do filme 2, obviamente. Configurações e exportação que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos abrir um arquivo, beleza? Eu vou abrir aqui o filme Capitão América Guerra Civil, está aqui. Eu não vou deixar rodar, porque senão vai atrapalhar aqui o áudio do vídeo, tá ok? Então vamos pausar e vamos aqui em configurações, só para eu mostrar para vocês o que é esse programa. Esse programa, ele é grátis, tá? Mas ele tem algumas configurações premium, que você terá que pagar caso queira. Lembrando também que nós temos ainda 50 licença premium, bem baratinha aí, ok? Se você quiser, basta estar em contato com o link do WhatsApp aí, tá? Você entra no link, se você tiver no seu smartphone, vai cair direto em nosso grupo do WhatsApp, beleza? O Smart Thresh, geralmente ele fica sempre marcado. Temas, se você for alterar temas, você vai fazer o seguinte, escolhe um aí, tá? Dá um OK, ele vai pedir para reiniciar o programa, vamos fechar. Vamos abrir, ele muda o tema, tá ok? Vamos lá, continuando as configurações. Já mexer no menu, geralmente aqui vai estar na língua do país, no meu caso português, óbvio. A sua configuração padrão já vai vir assim já, tá? Ele já vem perfeito, antigamente não vinha. Você tinha que fazer tudo isso aqui, ó, manualmente. A opção vídeo, também, se o seu PC suportar, eu aconselho você a marcar isso aqui, ó. A qualidade vai ir para outra, 1080p, tá? Então, vai ficar praticamente sem linha nenhum. O áudio aí, ó, o sistema de formato de tela, ele tem três sistemas. É 4x3, 16x9 e 16x10, espetacular, né? Você pode colocar aqui, ó, ampliado, mas aqui você tem que ter uma tela muito grande, tá? Uma tela bem grande mesmo para você utilizar esse sistema aqui, senão pode ficar um pouco embaçado a sua tela aí. Configuração de vídeo também antes não vinha, hoje já vem pré-configurada. Veja aqui que ele tem até 7.1, configuração de áudio, tá? Aqui embaixo essas opções são avançadas. Se você já tiver conectado ao HDMI, essa opção vai estar habilitada também aqui embaixo. A opção legenda, você pode estar configurando tipo de fonte, tá? Tamanho da fonte, cor, você pode, é, configuração padrão do sistema, pode mudar outras coisas aí, tá? Exibir legenda, essa opção antes não vinha marcada, hoje vem, eu não gosto dessa opção, beleza? Exportação, que é interessante, ó. O padrão ele vai colocar nessa pasta aqui, ó, nome de usuário e vídeos, tá ok? Geralmente na pasta vídeos. Exportação é bacana, como eu já informei, se o vídeo estiver em baixa definição, ele vai transformar esse vídeo em alta definição, tá? E vai converter ele, ele vai converter, ou seja, ele basicamente vai converter o seu vídeo. É, você, já com o vídeo em andamento, você pode pausar ou pode continuar com o vídeo, você vai dar um clique aqui em cima, ó, exportar. Ele vai pedir a qualidade, veja que ele já colocou aqui, espetacular, tá? Ele colocou aqui pra mim 12,80, tá? 12,80 por 536, beleza? Perfil de saída, geralmente ele vai colocar automático, mas você pode estar mudando aqui, ó. Perfil do YouTube, Facebook, Moblin, entre outros. Faixa de áudio, se o seu tiver mais de uma faixa aí, ele vai te mostrar aqui, ó. Se não tiver, ele vai te mostrar apenas uma faixa, como eu tenho apenas o português, ele tá mostrando uma faixa só. Óbvio que você não vai colocar essa opção desmarcada, senão vai ficar sem áudio nenhum, né? Aqui você pode escolher saída 5.1 ou estéreo. Se o seu PC suportar, vai habilitar mais uma opção, 7.1. Aqui é o tamanho que vai ficar, ó, tá vendo? O meu aqui, ó, vai aumentar o tamanho, ó, tá vendo? Em 424%, vai ficar bem grande, né? 7 gigabytes, mas a qualidade vai aumentar bastante, tá ok? Eu posso enviar também para a internet. No meu caso aqui, o YouTube já está marcado. É lógico que eu não vou enviar, porque eu vou ganhar um strike no canal e eu não quero, tá? Você pode colocar um título na descrição. Você vai ter que dar um clique aqui embaixo e fazer login, tá ok? Enviar o filme direto pra sua conta aí. Então é isso aí, galera. Eu vim só pra mostrar mesmo esse programa espetacular, beleza? Esse programa é da mesma família do Action. Pra quem não conhece o Action, o Action é o melhor gravador, tá? O melhor gravador de tela do sistema operacional Windows, beleza? Ele é espetacular, captura tela, ele grava vídeo, captura tela de game. É o melhor aí, pra quem conhece o Action, tá? Isso é da mesma família dele aí. É o mesmo play que o Action tem. O Action também tem um play lá nele, um play de vídeo. Pode observar que depois que você faz a gravação, ele aparece lá, tá? Esse é o mesmo play. Por isso ele é espetacular. Então se você quiser adquirir esse programa bem baratinho, tá? Agora se você não quiser, você não precisa comprar não. Pode baixar na descrição do vídeo aí, tem o link para baixar a versão dele grátis. Lembrando que a versão grátis, ele te proíbe fazer muitas coisas. Tipo ver vídeos em altíssima definição. Você vai ver vídeo em alta definição. Não em altíssima. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like aí caso quem inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!